Oi gente, tudo bem? Bem, pra você que não me conhece, eu sou a Ivanilda aqui do canal Crochês, Ivanilda da Silva E hoje eu não vou fazer o passo a passo não, vou fazer um vlog aqui dessa touca, né? Touquinha redinha Eu recebi uma encomenda pra fazer quatro toucas Ela queria uma touca assim porque ela trabalha em sorveteria, uma amiga minha Aí, eu procurando na internet, eu achei essa touquinha e eu vi compartilhar com vocês Gente, eu amei fazer, ela é bem econômica Com um novelo de ano, deixa eu te mostrar Com um novelo de 500 metros, eu fiz quatro toucas Aqui eu tô com três, mas eu já entreguei uma, tá? Pra provar na cabeça dela Como que ela tem pouco cabelo, então essa altura aqui, ó, já deu Daí, como eu já fiz aquela pra ela medir, né? Pra ela provar Aí eu já deixei com ela, eu fiz a mais três Então, eu achei esse passo a passo Lá no canal Procurando Ideias com a Penha Gente, que aula incrível Eu indico pra vocês, tá? Eu fiz só umas mudanças aqui, tá? É, no caso ali, a Penha está fazendo com 20 carreiras, ó 20 carreiras, essas aqui de redinha, ponto redinha, né? Eu fiz com as 20 carreiras igual a Penha ensinou Porém, eu fui medir na cabeça da minha amiga Ficou muito grande, gente Eu tive que desmanchar oito carreiras Então, eu achei bem interessante, tá passando pra você aqui Caso, né, você for fazer, você gostar Fazer, meça na cabeça da cliente, tá? Aí você tem uma base É, quantas carreiras você vai fazer Quero aqui parabenizar a Penha pela aula E eu vou falar pra você que eu mudei alguma coisa ali da aula dela, tá? Por quê? Pra adaptar o meu tamanho Aquilo que eu sempre falo pra vocês, né, gente Todos os passo a passo que a gente traz aqui É só pra você ter uma base, tá? Eu vou estar passando pra você Quantos centímetros que deu a altura Ó, eu vou dobrar aqui, ó Bem certinho E vou passar pra você essa medida A altura aqui dessa toquinha Essa toca aí, gente, é sugerida aí pra trabalhar em... É, pra usar... Você que trabalha em restaurante, panificadora Hospital, sorveteria No caso aí da minha amiga, né Sorveteria Essas pessoas que faz lanchinho, cachorro quente Enfim, tá? Cozinha em geral Também pode estar utilizando isso aí Ó, deu 17 centímetros de altura E a largura Aqui em cima deu 23,5 Aqui embaixo Ficou com 22 centímetros Aqui, a barra Eu mudei um pouco Eu fiz as duas carreiras igual a Penha faz, né Que é os quatro pontos altos Na segunda ela faz as diminuições Ela faz dois bloquinhos com diminuição No próximo, um não E sim vai, dois não e o próximo... Como é que é? Dois sim e um não, né? Aí eu fiz também as duas carreiras igual a ela Como a minha amiga gosta É, bem justinha, né Aí o que que eu fiz? Eu fiz, é, ponto Barra um por um Igual eu faço aí nas minhas... No meus vestuários, ó Fiz duas carreiras Barra um por um E por último, pra fechar Eu fiz a carreira com ponto baixo Igual a Penha faz Outra coisa que eu mudei também A Penha faz com 19 carreiras E aqui eu fiz com 25, tá? Eu vou passar pra você aqui É... Quantos centímetros que deu, ó 20 centímetros A alcinha aqui E aqui, ó De distância Um do outro Eu deixei de 10 centímetros Tá? Isso aqui É pra você regular aqui, ó Deixar mais apertadinho na cabeça Fazer um lacinho Eu sou péssima em fazer laço, né, gente? Então eu achei bem interessante Pra estar passando pra vocês Esse vlog Ó Aí eu achei bem econômico Igual eu falei pra vocês Deu pra mim fazer quatro Toquinhas Uma tá lá com ela, né? Eu amei fazer Aí daí você vai perguntar Vanilda, quantos que você vai cobrar? Não sei, gente Ela é minha amiga Ainda nem sei quantos que eu vou cobrar Dessa toquinha Eu já sou péssima pra colocar valores, né? Porque como eu trabalho mais com gravação Eu não faço muita encomenda Então eu fico aí sem... Sem noção, né? Mas igual eu falo pra vocês Tem um amigo aí Cícero de Alencar Ele ensina a colocar preço nas peças Passo a passo Você que faz pra vender Ó meus laços Ai que lindo, viu? Porque eu não sei fazer laços Ele ensina a fazer, gente Os preços passo a passo, né? Então Pra você que faz por encomenda Vale a pena aí Estar conferindo aí O vídeo do Cícero de Alencar Eu vou estar colocando aqui também Na descrição desse vídeo Vou deixar que o laço ela faz O pior eu já fiz, né, gente? O crochê Ela que faz o laço agora Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Ah, tá E no final do vídeo A penha dá sugestão aí De valores Bom? Beijão a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí Obrigado.